Música Fazer um aperitivo delicioso, prático e rápido e ainda utilizar tudo que você tiver na geladeira. É isso que eu vou te ensinar hoje, um bolinho de arroz. Música Bolinho de arroz é uma receita tradicional, sem contar que muito versátil, porque você utiliza todas as sobras de arroz que tiver na sua geladeira, já pode virar um incrível bolinho. E ela é muito versátil, porque conforme você for adicionando novos ingredientes, vai trazendo outras notas de sabor e deixando um bolinho ainda mais incrível. Para preparar é muito simples, você vai utilizar arroz cozido, salsinha e cebolinha, queijo parmesão ralado, bacon picado, linguiça calabresa picada, farinha de trigo, ovo, meia cebola picada, leite para dar liga e para temperar sal e pimenta. E é claro, para fritar os nossos bolinhos, olha, começo fritando a calabresa e o bacon, porque eles dão um sabor todo especial para o nosso bolinho. Música Adiciona a cebola e deixa dourar, porque junto com o bacon vai caramelizar e vai ficar delicioso. Refogado já está num ponto perfeito, bem caramelizado, olha a cor disso. Coloco num bowl. E coloco os outros ingredientes. O arroz, a salsinha, que vai dar aquela refrescância e a cor no nosso bolinho, parmesão, ovo. Gente, olha que lindo já está ficando o nosso bolinho, já dá vontade de comer. Agora só de olhar e nem está frito ainda. Eu deixo o leite e a farinha por último, porque nós precisamos acompanhar assim que o ovo entra, ele já começa a dar liga na nossa massa. E aí, o que vai finalizar essa liga vai ser o leite e a farinha. Então eu vou adicionando aos poucos, porque não pode ficar uma massa muito líquida e nem uma massa muito seca. Tem que ficar um bolinho delicioso, crocante por fora e cremoso por dentro. Música A massa do nosso bolinho está pronta e está linda. Olha, pode ver aqui só na colher que você já vê que ela já está no ponto. Está um bolinho cremoso e delicioso. E o mais legal é que eu experimentei e vi que não vai precisar mais de sal, porque a calabresa, o bacon, já são elementos salgados, então nem precisei acertar nada. Já está no ponto. E claro, tudo também vai depender do ponto do seu arroz. Conforme você for misturando os ingredientes, você tem que ficar de olho na liga. Caso a massa do seu bolinho ainda não esteja na liga perfeita, para você conseguir formar os seus bolinhos, pode adicionar mais um ovo e um pouquinho de farinha, aos poucos, vai mexendo até dar essa liga perfeita. Música E frito em uma panela com óleo em fogo médio, aos poucos. Olha que lindos nossos bolinhos. Esse é o ponto. Você vê que ele já está dourado, mas não está tão escuro, porque isso, além de deixar muito bonito, interfere no sabor. Então deixe eles assim clarinho, porque ele fica crocante e cremoso por dentro. Essa receita rendeu 20 bolinhos. É claro que tudo vai depender do tamanho do bolinho que você fizer. Mas acredito que esse tamanho que eu fiz é ideal, é um tamanho legal para você comer assim como um aperitivo ou até mesmo com arroz, um feijão, uma salada. Isso vai bem a qualquer momento esse bolinho. E olha só o que eu estava dizendo para vocês, a crocância e a cremosidade de dentro desse bolinho. Gente, um cheirinho está maravilhoso. Essa é a receita que eu tinha para você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Experimente fazendo na sua casa. Mas antes de eu te dar tchau, você já é inscrito no nosso canal? Se não, corre lá, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as nossas receitas incríveis. Eu te aguardo na próxima e até mais!